Música Devido ao grande volume de correspondências devolvidas pelos Correios, a Receita Federal convoca o contribuinte para atualizar o seu CEP. A atualização é importante para evitar transtornos para os contribuintes. Um ano e meio depois da mudança do CEPs de Rio Branco promovida pelos Correios, muita gente ainda está com o endereço desatualizado junto à Receita Federal. Pessoas físicas e jurídicas devem ficar atentas à atualização cadastral do CEP, o Código de Endereçamento Postal, para evitar transtornos com o órgão. A Receita utiliza o endereço do CEP para fim de intimação do contribuinte. Então, para emitir qualquer correspondência, a gente vai utilizar o endereço que consta no cadastro da pessoa física. Nesse item aí, o principal prejudicado são aquelas pessoas que declaram imposto de renda, porque quando a Receita verifica a necessidade de apresentar algum documento, ela vai mandar uma intimação para esse endereço. E muitas vezes, quando o contribuinte não recebe essa intimação, ele deixa de apresentar os documentos para a Receita. Em função disso, os documentos que a Receita pede que não são apresentados, eles são retirados da declaração de imposto de renda da pessoa. Para saber o novo CEP, basta acessar o endereço eletrônico dos Correios, www.correios.com.br. Em caso de pessoa física, a atualização do CEP, a partir de agora, pode ser feita através de um formulário disponível no Banco do Brasil, na Caixa e nos Correios. A taxa custa R$ 5,70. Em caso de pessoa jurídica, é preciso procurar o contador da empresa. A taxa custa R$ 5,70.